E aí, você acompanha os documentos do O.C., depois daquele ataque de Karon Kross? Kross foi certo. Kross foi certo. Tudo bem? Então, tudo bem? Acabou ainda. Não acabou ainda. Ele falou que ia estar aqui agora. Pode tirar ele ali na limusine. Ele disse que ele ia estar aqui. Ele ia estar aqui. Olha só, olha só. Ele vai estar aqui. Eu tenho você, eu tenho você. Ele tem que ser ele. Ele tem que ser ele. Ele tem que ser ele. Ele é feliz que ele apareceu todo o tempo. Você sabe o que eu digo? Sim, sim, sempre. O que é, gentlemen? Calma a Deus. E aí, o que é, brother? O que é? O que é? Você parece bem. O que é? Oh, sim. Muito bom conversa. Vamos lá. Uh, 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 uh. O que será que vão conversar nessa limusine? Three Profits. You know, it's been almost one year since my career was full of uncertainty. Faz mais ou menos um ano que a minha carreira está cheio de incertiguanças, incertezas. Família. Ai, que lindo.